Muito bom dia! Estamos chegando com o nosso Você Bonita, às oito e meia da manhã, ao vivo, pra começar muito bem o dia, deixar o seu dia mais leve, um dia mais gostoso. Eu tenho certeza que começando o seu dia na companhia do Você Bonita, você vai ficar bem, ó, o dia todo e a semana inteira, porque esse é o nosso objetivo. Prometemos a você levar muita coisa boa pra você conhecer aí diferentes maneiras de cuidar da sua vida, de cuidar da sua qualidade de vida e viver muito melhor. Por que não? Esse é o nosso papel aqui no programa e quero te perguntar como foi o final de semana, se você se divertiu, se você passeou, se você descansou. Tem jeito, tem que aproveitar o final de semana pra descansar um pouquinho mais, ficar tranquilo em casa, apesar que com esse calor que permanece, que continua, muitas vezes a gente não consegue dormir mais tempo ou descansar tanto. O que importa é que a gente teve um final de semana super bonito, né? Não tivemos nem chuva, então tá tudo bem. Vamos curtir assim que tá tudo bem. E aproveitando o início do programa, eu quero mandar um beijo e desejar os parabéns pro Dudu, querido, um beijo pra chegar pertinho dele, o Dudu, que é um câmera super querido, bom, eu conheço o Dudu desde que eu entrei aqui na TV Gazeta, é um fofo, parabéns, muita saúde, muitas felicidades e parabéns duplamente, porque o Dudu vai ser papai! Ele foi hoje já ver o ultrassom, olha o coração do nenê, o nenê tá pequenininho ainda, o coração já tá batendo forte, ó, bate aqui. Tudo de bom pra você, viu? E esse é o nosso Você Bonita em Clima de Alegria e em Clima também dos aniversariantes do dia. Ah, e sabe o que a gente vai falar hoje? Que eu achei muito legal e que há algum tempo a gente queria fazer aqui no programa? Uma pauta falando sobre o sal, os problemas que o sal pode causar na nossa vida e na nossa saúde. Quem é que não gosta muitas vezes de uma comidinha um pouquinho mais salgada, uma pimentinha a mais, é saboroso, né? Mas os problemas também são sérios e graves e a gente vai aprender tudo isso no segundo bloco. Mas pra abrir o Você Bonita desta segunda, vamos abrir já relaxando? Olha que coisa boa que nós preparamos pra você. Bambu terapia. Quem é que já fez bambu terapia? Eu nunca fiz. Bambu terapia não. Gente, é uma coisa. Só de você olhar a aplicação da bambu terapia, você já relaxa. E eu tenho aqui duas belíssimas convidadas, a esteticista Alessandra Salon e a Bruna, que é a nossa modelo de hoje. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como vai, Bruna? Tudo bem? Já tá relaxando aí, tá tranquila. E hoje você trouxe, então, a bambu terapia. A bambu terapia, ela é realizada com bambus. Isso mesmo. Então eu vou começar te perguntando, antes da gente iniciar o procedimento, o que o bambu tem de diferente? O que o bambu pode passar aí pra nossa pele, pro nosso corpo? O que, não sei, energiza, né? O que pode ser? Então, a bambu terapia, ela tem origem na França, né? Então é uma massagem inovadora. Ela vai misturar adrenagem linfática, massagem modeladora e relaxante. Tudo na mesma sessão. Além de ser energizante, né? Porque o bambu, então, vai transmitir da natureza, né? Pra cliente, uma energia boa. Olha que legal. Então vai ajudar a energizar também. A gente pega alguns pontos de energia do corpo, né? Então ela é bem bacana. E você faz a bambu terapia no corpo inteiro? No corpo inteiro. Pode ser feito em todo o corpo, rosto. Ah, no rosto também? Ela tem efeito lifting no rosto também. Ai, que delícia. Ajuda a levantar o bumbum. Ajuda a levantar o bumbum? Isso. Gente, muito legal. A gente vai mostrar. Mas vamos começar, então? Onde você quer fazer primeiro? Vamos começar pelos pés. Pelos pés, pernas. Então tá bom. Isso. Vamos lá. Tá toda cobertinha, mas tá um calor, né? A gente tem ar-condicionado aqui no cinema. Vou falar um negócio pra vocês. O calor tá que tá. Você quer fazer nessa perna pra ficar mais sócio pros meninos mostrarem? Pode ser. Então tá bom. Então vamos começar com essa perninha aqui. Eu nunca tinha visto a bambu terapia na perna. Eu já vi imagens, assim, mesmo em folders de clínicas, né? Nas costas. Ah, sim. Então, também, né? Nas costas, pro relaxamento. E o bom é que pode ser feito tanto em homem quanto em mulher. Ah, os homens também podem. Os homens procuram muito porque ela é muito relaxante. Olha que bacana. E pra reduzir a barriguinha, os pneuzinhos. Você reduz mesmo? Reduz mesmo. Ela ativa a circulação, melhora a vascularização da região, né? Além da gente fazer alguns movimentos modelantes. Porque quando você olha pro bambu, eu não sei nem se pode pegar se você tira aí a energia, então eu não vou nem pegar, tá? Não, não consigo nem. Mas, ó, vamos mostrar aqui. Tem alguns bambus de vários tamanhos e você vai explicar pra gente por que eles são de vários tamanhos também. Mas o que eu achei bacana é o seguinte, como é que o bambu pode aí diminuir medidas e trazer essa parte relaxante da massagem. Então, eu acho que com os seus movimentos a gente vai conseguir entender direitinho. Ela é considerada um prolongamento dos dedos, né? Então eu consigo pegar uma região maior, né? Então a gente começa com um relaxamento pros pés. Ai, gente, mas isso deve ser muito bom. Nossa, não tem preço um negócio desse, olha só. Nós podemos pegar com um só. E a sessão dura quanto tempo? Em torno de uma hora. Tá. Então é uma sensação diferente pro cliente, né? É bem gostoso. Ele é lisinho. O que eu gosto é do barulhinho do bambu. Quando bate um no outro, assim, não sei, eu acho que é bacana, é gostoso ouvir, assim. Então ele faz a drenagem linfática. Tá. Então ele melhora a retenção de líquidos, inchaços do corpo. Ajuda na celulite. Ajuda na celulite. Ajuda a modelar. Então a gente faz um pouquinho aqui, vou mostrar na coxa, né? Pra quem tem problema de culote. Ah, isso também. Também. Olha que legal. Então também diminui medidas aí pra quem tem problema de culote. Também diminui medidas. As gestantes podem fazer? Podem fazer. O que é interessante também é que essa técnica, ela não precisa necessariamente usar o creme. Então pra quem é gestante que não pode usar creme, não é recomendado, quem tem alergia, também pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. É sempre, né, esperar aqueles três meses, né? Isso. Que os primeiros três meses que falam que... Isso, isso. Melhor, lógico, autorização do médico. Então no caso, pra quem tem culote, né, a gente já faz uma técnica redutora. Que é com esse maior. Que é com esse maior. Então dependendo do tamanho, né, cada região do corpo, nós utilizamos um tamanho diferente. Ah, então tá aí o segredinho dos tamanhos dos bambus. Então aqui, tá. E não deve doer, né? Não dói. Mesmo nessa parte que tem a mais força. Não, não dói. É relaxante também. Ela é relaxante também. E quem tá com dor muscular, fiz academia, né, então a gente faz com um pouquinho mais de pressão e ela vai pegar a musculatura. Então relaxa, diminui o lactato. Nossa, que bacana. E você citou que os homens podem fazer. Também. Que região os homens procuram mais pra fazer a modoterapia? Olha, normalmente é feita no corpo inteiro. É? Mas as costas é o mais procurado. Olha, os meninos gostam de fazer nas costas. Os homens estão procurando muito pra gordura localizada. Eles estão vaidosos, né? Que bom, graças a Deus. É ótimo. Ei, meninos, vocês estão ouvindo o papo? Mas olha, os meus meninos estão magrinhos. Eles estão bem, então. É, estão bem. Você é bonita. Eu brinquei com eles e brinquei com a Alessandra que eles adoram fazer o programa porque só vem mulher bonita aqui no Você Bonita. Então, além de tudo, eles têm um visual muito legal. E esse que é menorzinho, mais fininho? Então, esse daqui, ó, eu tô fazendo uma drenagem. Tá. Então, eu tenho movimentos mais suaves, né? Então, a mobilização dos líquidos. Olha que legal. E a gente sempre vai até os gânglios. E aí você vai modificando? Eu vou modificando de acordo com a região do... É, de acordo com a necessidade do cliente. Tá. No caso aqui, ela não tem muita coisa pra reduzir. Então, a gente vai drenar mais, né? Então, assim, naquele período de TPM é legal. É ótimo, ótimo. Libera que libera, assim, né? Porque... Exatamente. Porque naquele TPM, a gente só falta matar alguém, né? De tanta raiva que a gente tá, né? É, com certeza. Vamos fazer no abdômen? Abdômen. Bora, deixa eu te ajudar aqui. Essa é uma parte bem bacana. Licença, Bruna. Vamos lá. A Bruna não tem barriga. É. Então, aqui, a questão não é reduzir medidas. É, mas a gente quem quer modelar, né? Então, é isso que eu te pergunto. Dá pra modelar a cintura? Dá pra modelar a cintura. Dá pra afinar mais. Ah, isso também é interessante. Porque tem muita gente que aí não tem gordura localizada, mas que não tem uma cintura fininha. Exatamente. Então, aqui, a gente vai fazer uma técnica, né? Pra reduzir a cintura. Dá uma modelada, na verdade, né? Geralmente, são recomendados em torno de 10 sessões. Pode fazer até umas duas a três vezes por semana, né? Então, aqui, a gente faz um pouquinho mais forte pra causar uma hiperemia. E a temperatura do bambu é uma temperatura ambiente? É uma temperatura do ambiente. No frio, a gente pode aquecer o bambu. Ah, é? É, então vai relaxar mais ainda, né? Então, é bem. E permanece aí com toda a energia. Toda a energia, com certeza. Lembrando que aqui a gente tá apresentando uma técnica que é feita por profissionais especializados. Não adianta pegar um bambu, achar um bambu e eu vou falar, esse bambu, acho que eu vou tentar. Não tente, porque muitas vezes você pode fazer algum movimento errado, pode se machucar. Pode se machucar, né? É, então essas coisas a gente não pode arriscar em casa, não. A gente tem que consultar o profissional, porque ela estudou pra fazer o movimento certinho e não prejudicar, claro, o corpo e o organismo, né, Alessandra? Exatamente. Esse bambu é tratado, ele é lixado, né? Porque você pega uma facinha... Ele passa por um tratamento. Então, ó, aqui ó, aquela dobrinha, né, que fica aqui, a marquinha. Aí vocês ajudam a tirar. Ai, que bom, porque a marquinha, essa marquinha, ela é chatinha mesmo. É chatinha, às vezes pela calça. Da calça, é, do dia a dia. Uma barriguinha que fique ali, ela já fica marcadinha. Exatamente. E os flancos aqui atrás, também dá pra diminuir? Dá pra diminuir também. Eu sempre pergunto dos flancos, porque os flancos não tem jeito, né? Todo mundo tem, incomoda. Flanco, e é difícil, ele não sai, você tem que fazer alguma técnica, algum procedimento mesmo. Exatamente. E aí, fazendo dessa maneira, você consegue diminuir? Consegue diminuir. Ou pelo menos tirar a concentração naquela região? É. Aquela é uma massagem modeladora mesmo, né, feita com as mãos, só que eu pego uma região bem maior na sessão. Olha, é verdade. Qualquer pessoa pode fazer a partir de quantos anos, vocês recomendam? Olha, normalmente a partir dos 16 anos, né, porque às vezes eu tenho retenção de líquido, então já pode fazer, já tem uma gordurinha acumulada. Essa técnica, ela é pra melhorar o funcionamento do intestino. Olha que bom, também tem então pro funcionamento. Também tem. Vocês repararam, né, quem tá assistindo o programa. Cada parte do corpo e cada espessura e tamanho de bambu, ela utiliza de uma maneira pra ele ter uma reação diferente. Isso mesmo. Nossa, isso é super interessante. Aí é gostoso a batidinha quando um bate no outro, assim. Ai, eu acho muito legal. Eu adoro. Diretora, jura por Deus que o nosso tempo tá assim, tipo assim, jurar. Gente, mas passa muito rápido. Eu ia papiar aqui com ela até. Nossa. Não passa rápido? Passa muito rápido. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Vamos, faz assim, vai dando uma viradinha, vai virando, por favor, Bruna. Só pra ela mostrar a última técnica que ela disse que é, que mais procuram, que ajuda a levantar o bumbum, daquela levantadinha no bumbum, assim. Então a gente vai mostrar só a técnica. Enquanto isso, você pode ir passando o seu contato? Posso. Enquanto você passa o contato. O contato é, eu tô na clínica Bela Línea, então é belalínea.com.br. Bela com dois L's? Bela com dois L's. Tá bom. BelaLínea.com.br. Isso. E o telefone é 11-554-997-22. 554-997-22. Isso mesmo. Muito bem. Então aqui a gente já faz uma técnica, né? Pra levantar mesmo. Ai, que legal. Ai, adorei. Gente, isso é bacana. Você sai da sessão com absolutamente tudo revigorado, né? Na hora até melhora, entre uma marquinha e outra, você consegue ver que dá uma aliviada. E dá pra dar uma dormidinha, olha, Bruna, que a gente tá aqui no programa, mas dá, não dá, Bruna, pra dar uma cochiladinha se você descansar assim. Fecha os olhos e relaxa. Então, com ótimo. E relaxa. Olha que bacana. É bem legal. O bambu faz o trabalho completo. Aí, ó. Amei, Alessandra, amei. Bacana, bacana. Alessandra, volte pra gente mostrar outros métodos e outros procedimentos que a gente pode fazer na bambu terapia. Tá bom. Bruna, obrigada. Obrigada. Você tá convidada a conhecer a técnica. Ah, eu vou sim. Eu vou sim. Obrigada mesmo. Se você quiser continuar a sua sessão aqui fora, fica tranquila. Obrigada. Alessandra, obrigada por ter vindo. Bom dia pra você. Obrigada a você. Te espero numa próxima. Com certeza. Beijo. Obrigada. Olha, você bonita é assim. A gente tem aí a nossa meia hora, que boa, que passa muito rápido, mas que é muito gostosa, muito produtiva. E eu tenho certeza que se você presta sempre muita atenção nas dicas do Você Bonita e introduz na sua vida, não tem erro. Você fica mais feliz se sentindo melhor. Tudo isso depende de você. A gente tá aqui pra te mostrar cada dia uma nova atividade, um novo procedimento e algo que possa trazer aí uma melhoria no seu dia a dia. Então, aproveite e não saia daí, porque no segundo bloco o papo é sério. A gente vai falar sobre os malefícios e os probleminhas que o sal pode trazer em excesso na nossa vida. São dois minutinhos.